Fala assim ó, vou escolher esses pistas Ei, encosta pra cá, Mike! Encosta pra cá, Mikezinho! Fala, Goiás! Fala, Goiás! Tem um maluque de xíri falando mágoa ali Mike, 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 Mike Mike, Mike, Mike Fala, Goiás! Mikezinho na vez, Mikezinho na voz, certo? Quem quer batar a foda Fabulosa, cremosa, estratosférica Grita sangue! Sangue! Fula sem esperança Todos nós doitos Joga com contra aí nessa porra, caralho! É 얼마나 reche? Consegui no baile do Herrera QueUDO ACQUAPA Goi, gois, gois, gois! Pegue a tristeza, a poesia, não Henrique! Vive! Vivem! Pode a tristeza, a poesia, não Henrique! Vivem! VIVEM! O que que gosta é o moleque? Ó tanto de gente! Spike! O que? Ô mano, você vem muito que aprendeu Eu tava na correria, cê acha que eu vou perder tempo pra você? Perdeu porque você mandou essa rima Por isso que meu mano agora cê não desanima Aí você tá ligado? Eu vou no sapatinho Tava na correria, tá querendo perder uns quilinho Ó quem fala camarada, sabe que essa é a parado Tá gastando que que se o seu queijo de lombada Eu faço rima, tá ligado? Que eu não paro Tão arrombado Eu sei que cê mama é decorada E você que só quer hype Falou do meu queixo E seu queixo com esse gramadinho de society E o seu que é society Gramado falhado Eu faço a viva e você não viu Ô camarada vai Tua ponte que partiu Salve o meu meu É isso mesmo Aê, barulho pra um só Não gostou, palminha Vamos pra votação, certo? Barulho pra quem gostou das imagens Mikezinho Ok Ok, puta Barulho pra quem gostou das imagens Mike Mikezinho 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 1 a 0 Mas fica tranquilo parceiro Que tudo que vai Volta E terminou Aquele grito motivador Aquele grito motivador Cachorro, você desafiou Mata ele, caralho Mata ele Que agora vai responder Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Merreu Oh, oh, oh 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 Demorou Demorou O Mike é o teu, o Mikezinho Da gastação Só que eu te bato E eu não quero intrigar Olha o tamanho dessa festa Acho que já vai escrever o álcool Tenecita Eu faço o rio Tá ligado que eu já faço, tá ligado que a casa nunca cai? Eu reparei, seu dedo é separado e como é vivência com o meu pai Isso foi muito pesado, sabe que agora eu embarro O seu pai foi comprar cigarros, só que meu mano Olha as ideias dessa criança Com uma garrafinha vazia na bichinência pra bafurar um lança Tá ligado que eu sou da sua laia, não cachorro com você e não sou da sua família Eu faço rap, camarada, tá querendo falar da minha barriga Eu faço rima, você não entendeu que na rima não te ajuda Olha as ideias desse cara, eu sou um cordão, sua prima que me faz de pula-pula Quebrou até uma regrinha, mas eu vou fazendo freestyle Aquela rima que agora se encaminha Você tá ligado meu mano, fazendo freestyle e eu não sou sagaz Você falou que eu não sou da sua família Se eu fosse, eu não ia te abandonar igual seu pai Tá ligado, aí seria o rap de compromisso Você sabe que eu já faço meus versos E você é meu inimigo Eu faço rima, você não é da minha família Graças a Deus Imagina, eu me troco a paventa e ir mais na aldeia e virar Pois vamos, vamos Essa família Tá ligado, tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado, tá ligado É, que da sua família Eu não sou e também nunca fui Se eu fosse o seu pai, eu ia te dar na costa e não o boné da Canoe Aí você vai... Eu sou o Maglo aqui, mas eu disparo O foda é ter o boné da Canoe e a camisa da Centaurus Eu acho que hoje estou no multiverso Hoje eu vou ter que tirar um round do adversário do Mikezinho Nossa, que burra porra Você conhece as regras da batalha É 2x0 para o Mikezinho ter que dar uma caprima Jula 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 Olha aí, olha aí Barulho para essa batalha aí, não, meu Deus? Ooooooooooooooooooo Só explicando Primeiro É uma emoção remontada Ó que haja luz porra Ae família, dá lá em Vamos juntos da essa